3, 2, 1, 0... O jogo é uma obra de arte Basicamente é isso Uma obra de arte Um jogo com muitos puzzles E com muita diversão também A game foi concedida gratuitamente pelo estúdio A quem eu agradeço a oportunidade E sem mais enrolação Vamos apreciar essa obra-prima Que está sendo lançada por R$99 Na PSN Se não me falha a memória O jogo já conta com legendas Em português Cara, esse jogo é muito legal Aperte para começar Aperta X É minha primeira experiência no game Então vamos nessa Iniciar novo jogo E vamos sentir como é que está Eu acho que é muito legal na região da Ásia, na região da Ásia. Daquele momento, e sem nenhuma causa, alguns aparecem, chamados corins. Eles trouxeram de novo vida para todos os coros. Eles mantivem os que haviam morrer mistratados, os oolos. For anos, os corins defendem a valley e mantivem essa terra prosperada por construir fortes e treinando muitas gerações para proteger a terra. Os grandes batalos foram fechados em uma e os corins mantivem a raio. Até agora. Os oolos se juntaram e, usando uma misteriosa força, eles se enlizam uma guerra mais devastada do que essa terra nunca tinha visto. Destruindo a corinidade e ravagindo tudo que havia construído. agora, apenas a última pressão dos rios. Eterno Wings. Por favor, pegue essa história de nosso caminho e deixe todo mundo saber o que aconteceu na Ásia. o que aconteceu na Ásia. Show de bola. Cara, eu sou um fã de jogo desenhado. E ainda mais bem desenhado igual esse game aqui. Fantástico, na minha opinião. aqui, por enquanto nós temos só esse personagem. Espula quadrado. Dá a espadadinha. X, X, X. Legal, hein? Rik, não tenha medo. Eu e Raidel sempre estaremos do seu lado. Que jogo lindo, hein? Se algum dia estiver em perigo, lembre-se, basta seguir o nosso selo. Deixo ele pra você. Cara, a vibração no controle é sinistra, cara. Lembrando que eu estou jogando a versão de Playstation 5, mas também tem pra Playstation 4. E também está muito bonito. Adara, eu vou te encontrar. Ok. Olha só, cara. Olha só, cara. O que é que eu tinha caído ali? Cara, esses esporos que estão caindo aqui... Nossa, mano. É difícil de desviar pra caramba. O Triângulo tem um dashzinho e o Bola faz o que? A Bola ainda não descobri. Tá louco? Eu curti o combate, hein? Eu curti monstruosamente o combate. Muito legal. Era pra cair mesmo? Será? Será? Rick! Rick, levanta! Que lugar é esse? Que lugar é esse? Ali nada! Olha que legal! Bora, mano! Agora eu descobri pra quem serve bolinha. Rick! Até que enfim você apareceu. Vai ser a tal da Adara, né? Deixa eu te ajudar a sair daqui. Ah, eu posso mudar entre eles. Ô, louco! Ela é mais brava, hein? Ela é tipo um Mega Man, cara? Você é louco? E aí? Que lugar é parecido no mundo? Um. Um. Ah. Um. Um. Se não dá, se dá. Eu tenho que juntar os dois, né? Pra poder um pisar e o outro passar Tipo o Deloche Bikmin Exatamente, cara Nossa L2 Ah, eu posso andar com os dois ao mesmo tempo Cara, que jogo louco, mano Muito louco Que arte fantástica Que jogo louco, mano Vamos lá Pelo jeito eu vou ter mais um personagem, né? Porque são três ali Eu vou ter mais um personagem Ah, tá, entendi. Deixa eu der bola. Vou trocar pra ela. Vou matar aquele bicho ali. Deixa eu der bola. Deixa eu der bola. E essa trilha sonora, hein? Que bom gosto, cara. Que jogo de bom gosto. Você é louco? Ok, passamos aqui a primeira parte. Meio que um tutorial, né? Mas que delícia jogar esse jogo, cara. A aventura começa. Graças aos ventos, você está bem. Os exploradores te encontraram na floresta. O que você estava fazendo sozinho por aí? Estou procurando a minha irmã. O nome dela é Adara. O nome dela é Adara. Entendi. É bem pequeno. E perigo é o que não falta nessas regiões. Os exploradores não encontraram nenhum outro lugar habitado. Por sorte, este estábulo velho de guerra ainda oferece segurança, mas isso pode mudar logo. Aqueles monstros estão destruindo tudo. Parece um pesadelo. Não acaba mais. Eu cheguei a topar com eles, mas preciso encontrar minha irmã. Está decidido mesmo a ir atrás dela. Primeiro você precisa se recuperar, pequeno. Conte para mim qual é o seu nome e de onde você veio. O nome é Greek e eu sou de Drendly. Drendly. Que coisa, Drendly fica bem longe daqui. Eu me chamo Ria. Sou responsável pela comida do acampamento. Está na cara que você mal se aguenta em pé. Então eu te trouxe um pouco de sopa. Pode tomar sem medo. Logo, logo você vai recobrar as forças de se sentir novinho em folha. Sopa de cogumelo. Uma cumbuca. De sopa quente, deliciosa e com gostinho de casa. Restaura três pontos de vida. Foi de bola. L1 então é um inventário rápido aqui. Já está bem melhor, né? Eu mesmo aqui preparei. Não temos muita comida, mas uma sopa quentinha já faz milagres por qualquer um. Os exploradores ainda não voltaram da última expedição. Meu irmão foi junto dessa vez. Tomara que ele esteja bem. Quando o pessoal voltar, a gente pergunta se eles não têm alguma pista da Dara. Mas quando vai ser isso? Eu não tenho tempo para esperar. Preciso encontrar minha irmã. Eu entendo a sua urgência, mas é melhor você se preparar direitinho antes de pensar em deixar o acampamento. Você já sabe muito bem o perigo que é lá fora. Descanse um pouco e quando se sentir melhor, procure o Toros. Só falar que está procurando a sua irmã que ele vai te dar um mapa. Você vai precisar. Já me sinto bem melhor. Obrigado pela ajuda. Vale a me a luz. Você se recuperou muito bem. Preciso voltar ao trabalho. Sempre que precisar, pode vir descansar aqui. Vamos deixar a cama feita para o caso de você precisar. Não vai esquecer de falar com o Toros. Se precisar de mim, vou estar aqui fora. Esse daqui está meio quebrado, né? O cara perguntou se eu sei lutar, cara. Pelo que eu vi, aqui vai ser um acampamento onde vai ter um bom aprendizado, né? Que bom que tem legendinha em português aí para a gente. Acampamento do Corvo. Aqui embaixo, aqui. Valgor, só mais um pouco e você está quase pronto. A gente precisa apertar o passo. Ok. Ah, não falei com o Toros ainda, cara. Quem é essa aqui? Irene. 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 Ela é a lojista, no caso, né? Posso comprar e posso vender. Não vou comprar nada agora. Aqui eu tenho uma menina para conversar, mas eu vou falar com aquele cara lá em cima. Eu acho que é com ele que eu tenho que falar. Provável, né? Não, Ludine. Aqui é a menina. A sopa estava uma delícia. Você me dá um pouco mais de sopa de onde veio todo mundo que está no acampamento. Cadê os exploradores e a gente fala melhor depois. Vamos falar depois melhor. Eu já vi que com ela vai ter mais missão. Preciso achar o tal do Toro. É isso? Eu acho que é isso o nome. Cara, esse acampamento é grande. Depois eu bato um papo melhor para vocês. Tem uma pegada meio RPG também, né? Meio... Ok. O jeito vai ter muito para consertar nesse acampamento também. Eu vou ter que falar com ela. Não vai ter jeito. Dá mais um pouco de sopa. Desculpa, já acabou. Estou preparando mais uma panela para o pessoal agora. Ah, legal. Ela me dá a receita da sopa. Onde está o cara? Oh, salvaram o jogo aqui. Essas pedras são para salvar o jogo. Olha o cara aqui. O Toros. Ei, é você o garoto que os exploradores resgataram? Parece que você se recuperou. A Rian me falou que você estava procurando a sua irmã. Você talvez deve ter noção do perigo que tem por aí. Nossos exploradores ainda não voltaram e eu preciso acabar esse dirigível. Sem eles não tem ninguém para me trazer os materiais. E sem o dirigível não tem como a gente sair daqui. Você tem noção do que isso significa? Vamos fazer assim. Eu te dou um mapa para você encontrar a sua irmã e você traz o que eu preciso para terminar o dirigível. Devo estar doido para te pedir uma coisa dessas, mas não tenho muita opção. Já que você me perguntou, você viu algum outro dirigível no céu? Está todo mundo indo para um lugar chamado Sinoraz. Pelo que dizem, é um lugar sem essa ameaça toda. Como você já sabe, a região está dominada pelos Urlags. O acampamento ainda é um lugar bem seguro, mas a impressão é que logo isso pode mudar. Os Urlags não cansam de avançar e a região está cada vez mais corrompida. Fora que não sobrou guarda nenhum, só alguns exploradores. Por sorte, ainda sobrou um pouco de comida, mas também não deve durar muito. E aí, pode me ajudar? Não está comigo? É isso que eu gosto de ouvir. A gente precisa terminar o dirigível o quanto antes. Toma esse mapa. Vai ajudar você a não se perder. Caso você se machuque ou precise descansar, pode sempre voltar para o acampamento. Tome cuidado nessa sua jornada. Espero que você encontre a sua irmã. Mapa de azul, só apertar o pad para a gente poder dar aquela olhada no mapa. Show, vamos nessa. Para onde que eu saio? Eu saio para o lado de lá? Acho que é para o outro lado, não sei. É aqui mesmo. Ok. Cataratas de velhora. Para cá que nós vamos. Eu estou curtindo bastante o que eu estou vendo até agora do jogo. O jogo, cara, uma arte linda. Olha essa cachoeira. Cataratas de velhora. Eu não peguei muito a manha daquele bicho. Eu vou colocar isso aqui. Já apanhei para caramba, não é? Pode ser combinada com outros ingredientes. Ah, está partindo a flecha. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Estrada para arcanthus. Eu vou comer isso aqui, será? Olha o bicho que apareceu aqui na frente. Perigo, queda letal, não a passagem. Passagem. O que é isso? Cara, o jogo é bem difícil, mano. Bolsa cheia. A missão é aquele item, né? Bolsa cheia. Mas a bolsa é muito pequena, né? Vamos pro lado de lá, que parece ser mais prudente, né? O póligo dele é curtinho, né? Vamos lá por cima. Vamos lá por cima. Preciso de três cogumelos pro tal do gostinho caseiro. Essa roupa não é da menina? Vamos lá. Aqui... É que eu não preciso de dois pra ele em cima, né? Preciso de dois. Com o P3 a gente já conseguiu. E agora? Vou morrer. Vou morrer. Instaurador florestal. Ok, mais uma pedrinha pra salvar. O que eu preciso fazer agora? Colocar todos os ingredientes na panela. Tem uma fotinha ali de uma panelinha. eu não sei onde que tem essa panelinha dá para entrar aqui olha a panelinha aí o cara não apanha não? é louco é 3 desse né? comer um desse daqui sopa de cogumelos restaura 3 pontos de vida corda para o dirigível mas o que eu preciso fazer agora? vou obter 4 cordas nossa cara o jogo é é difícil cara é muito difícil tem que ir salvando deve ter como aumentar o número de slots também né? já estou morrendo morrer é devo voltar em cima né? cara mas é louco de dificuldade isso aqui cara é bem difícil a bolsa está cheia o que a gente tem por lá de cá? só põe para esse bicho aqui e aí realmente eu estou de parabéns né? imagina o quão difícil esse jogo não vai ficar né? antiga Virani imagino que não seja para cá porque eu teria que pegar corda ainda né? coínas de virani coínas de virani coínas de virani coínas de virani e o que você tem que fazer aqui? é o efeito do cenário pela frente por trás aqui da tela muito legal isso aqui cara muito legal é legal parece que tem como abrir, tá? Então aqui não é o caminho ainda, esses elementos de RPG e tudo que o jogo já apresenta pra gente, tá muito legal. Os bicho parece que não para de vir aqui não, cara. Vamos voltar aqui, vamos ver se a gente encontra as outras duas cordas e leva de volta lá, do cara que está construindo o dirigível lá, como é o nome dele mesmo? Toros! Está aqui pra cima, cara? Alguma coisa? Não! Morre não, cara. Acho que é melhor eu tomar uma sopa daquela, né? Lá em cima tem uma corda. Por que acabou lá em cima? Ah, aqui, cara. Acho que é que é assim. Ah, tem que puxar tudo, subir. Sai correndo, vamos ver se dá. Ah não, cara, é muito rápido. Deu! Ele fica enfeitando ali, né? Já tomou uma pancada ainda pra deixar de ser bobo. O último, será que está lá em cima disso aqui? Não tem muito sentido, né? Ali não dá pra ir. Ai meu deus. Onde está essa última corda aí? Aqui eu já vim. Aqui tem esses bichos aqui que eu já matei. Baixo W, será? A operação dele é tão curtinha. Olha, tem um baúzão aqui. Poxa. Estou apanhando, cara. É muito rápido. Ele deve ter como melhorar depois da respiração. Ela está morrendo, na real. O meu cogumelo ajuda, será? Parece que deu, né? Nossa, cara, que azar! Ok, agora a gente tem que voltar lá no touro. Vamos ver esse daqui, para pegar mais esse ossinho aqui. A gente consegue voltar lá? É fora, passarinho. Quero voltar só, mano. Sai de fora, mano. Vai! Cara, é muito difícil. Muito difícil. Está muito lindo o jogo também. Está louco. Vou ter salvo, né? Achei algum material? Encontrei tudo. Ganhei até um troféu. E aí, galera. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. O jogo é muito legal, mas é muito difícil também. Cara, estou divertindo demais aqui com a ideia do game. E acho que vale demais a pena. Lembrando, o link para o jogo também é esse. Se você quiser adquirir, está na descrição. Está R$ 99,00. Mas, em breve, ele deve vir em promoção também. Jogo bem divertido mesmo. Eu vou ficando por aqui. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não inscrito, é uma ótima hora para isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu! Fui, galera!